Meu caminho Eu ponho em Suas mãos Nelas eu me apego em oração Nestas santas mãos estão gravados Meu nome, o Teu, ó meu querido irmão Meu nome está nas mãos, nas mãos de meu Jesus Foi ali na cruz que o escreveu Esquecer-me não será possível Vem sobre as mãos Meu nome lá no céu Há um sinal em Suas mãos de luz Que no próprio céu nos lembra a cruz Mas também está meu pobre nome Escrito ali nas mãos de meu Jesus Meu nome está nas mãos, nas mãos de meu Jesus Foi ali na cruz que o escreveu Esquecer-me não será possível Tem sobre as mãos meu nome lá no céu Foi na dura cruz em que morreu Que tais cicatrizes recebeu Ao sentir as mãos que o escreveu Ao sentir as suas mãos feridas Que tais cicatrizes recebeu Tem sobre as mãos meu nome lá no céu Tem sobre as mãos que o escreveu Tem sobre as mãos que o escreveu Tem sobre as mãos que o escreveu Tem sobre as mãos que o escreveu